Oi rapaziada, vocês tão me enxergando aí? A câmera tá meio suja. Ha! Bora mais! E aí seus zoados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vila da Rorantia, rapaziada, mano. Seguinte, tô numa missão. Vamos ler a sério. Mano, peguei meu carro, embaixo de chuva, bagulho doido. Eu vim aqui na loja do meu pai, o Brunão veio comigo. E aí Brunão, tá na boa? Mano, deixa eu fechar o carro aqui que tá chovendo. Fecha aí, tá maluco? Vidro de sésimo. Aí, fechou. Perfeito? Rapaziada, é o seguinte, acabei de sair da loja do meu pai, pra quem não sabe, eu trabalhava com assistência técnica antes e a câmera do Renato estragou. Então, mano, vim pegar um kit de ferramenta aqui pra mim poder, ver se eu consigo ajudar o reto, tá ligado? Mano, vamos partir pra casa. Ô, Bruno, você tava com ele quando deu ruim na câmera dele. Quando deu, mano, começou a pifar tudo a tela. Mano, ficou louca a tela. A tela tá muito louca. E a gente precisa de sair a câmera, mano. É a melhor que ele tem, hein? Rapaziada, o Bruno, ele é o cameraman agora do Renato. Então, mano, o que que caiu na câmera dele? Pimenta? Ele falou que foi pimenta. É, derrubou pimenta, encheu de pimenta a câmera. Como que o Renato, mano, já tá, é cupim. É o Renato, cara. Como que o Renato derruba pimenta na câmera? Mano, 12 mil reais, mano, custa a câmera, velho. E até ela ficou louca, tá ligado? Então, com o óculos opropílico, ferramenta, tudo mais, pra poder limpar a câmera, vou sair da chuva porque posso falar isso tudo dentro do carro e não tomando chuva, né? O bom que o carro, você não precisa nem tirar a chave do bolso pra abrir, mano. Eu amei esse carro. Aí, ó, já tá tudo aqui perfeito. Partiu. Nós chegamos em casa. Velho, vocês vão ver agora como que tá a câmera do Rio, velho. Bagui, tá? Tá bagui doido. Tá desse jeito. Será que a velha adormecida acordou? Acordou. Rezinho? Nossa, tá na escuridão, ô, vampiro. Deixa eu falar com você. Ó o que eu trouxe pra você beber. Os álcools opropílico. Toma uma dozinha pra você ver. Dan, pega a câmera lá. Aí, ó. Explica pra rapaziada o que você fez. Mano, eu fui fazer uma viagem e eu deixei a minha câmera junto com a pimenta. O boné é bonito. Nossa, esse aqui é, mano. Esse aqui é o mais raro, velho. Esse é o relíquia, é um... É o que saiu pra venda? Não. Não, eu tenho um boné é raro, rapaziada. Mano, aí, mano, deixei, sabe que essa questão de moda? Deixei minha câmera lá. E, mano, eu levei uma comidinha porque eu comei lá, né, moleque? Sim. Moleque? Não, moleque. Aí, eu deixei a câmera junto com a pimenta que eu amo pimenta, cozido, sabe que a minha pimenta? Eita, pega. Eu gosto de pimenta. Ó, obrigado, obrigado. O Renato vai pagar. Daí, mano, tava cheia. Chegou na viagem e ela tava assim, ó. Entendi. A pimenta entrou aqui dentro. Mano, eu já lavei essa câmera. Você lavou? Lavei. Tá maluco? Não, não. Um álcool, né? Que álcool? Que o álcool pode se lavar só com esse, ó. Enfim, vamos lá. Vamos limpar. E caiu a pimenta aqui e... Dando, acho que... Tá com bateria. Olha lá, olha lá, ó. Ah, já até fudeu, já. Nem tem mais imagem. Eita, bexiga. Nem liga mais. É, rapaziada, o que eu vou tentar fazer aqui agora? Eu vou abrir a câmera do Rio. Ai, meu Deus. É, vou ter que abrir. É, tomara, ó. Aqui dentro tem esse flex, ó. Não, 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 não. Domina, não. Deixa que eu faço, cupim. Vai quebrar. Eu faço pra você. Pode deixar. Dá um medo você com essas coisas. Vai, vai pro seu quarto. É, eu vou lá arrumar. Ó, isso aqui é um flex, rapaziada. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Tá vendo ali, ó. É ali que eu vou tentar tirar e colocar pra ver se essa tela vai voltar a funcionar. Demorou, Rê? Tomara que dê certo, senão... Você me avisa. Se não, nada. Senão eu vou ter que pedir uma telinha igual a essa. Você acha que é que vende? Vende, eu fico no mercado aí pra você. Vende, vende. Nossa, parece que ele falou de um jeito que já teve errado. Não, é porque nem tá funcionando a tela. Não, não é que funcione. Bom, rapaziada, eu vou deixar aqui a câmera paradinha, ó. Pra vocês entenderem o que tá acontecendo na câmera do Renato. Seguinte, quando você liga ela, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que dá toda essa interferência que tá dando na tela, ó. Eu acho que pode ser o flex dela. Tomara, porque eu limpo com o álcool isopropílico aqui, ó. Eu limpo a câmera por dentro ali, tiro a pimenta e a tela volta a funcionar. Certo? Se ela não voltar a funcionar, aí eu vou ter que entrar aqui no Mercado Livre e procurar o modelo da tela certinho pra gente poder comprar essa tela aqui pro Rê. Bom, vamos tentar arrumar primeiro com o que tá aqui, tá ligado? Com a telinha que tá aqui. E se não der certo, a gente passa lá pro... Aí a gente passa aqui pro Mercado Livre. Bom, então mostrando pra vocês rapidinho aqui, ó. Eu tirei toda essa parte aqui. Já tá bem solto, tá vendo, ó. Só tá segurando nessa fitinha. Essa fitinha que eu tô querendo limpar. Porque essa fita aqui, ó, que às vezes pode ter estragado, entendeu? Então, aqui eu já abri. Tá vendo, rapaziada? Bom, tomara que dê certo. É, rapaziada, não deu certo, velho. É, já vou falando logo de cara pra vocês, porque... Mano, não curto muito enrolar. Tava tentando mexer aqui na câmera do Rê. E olha o que eu fiz. Eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, como a gente não tem a tela, a telinha é essa parte aqui, ó. Já tá tudo desmontado. O que eu fiz aqui... Deixa eu pegar aqui a pinça pra vocês verem melhor, ó. Dá um zoomzinho aqui. Bom, aqui... Aqui é a tela, certo? Aqui é o flex. O flex é um cabinho que transmite a energia da câmera pra tela. Ou seja, se tivesse isso aqui, tipo, desconectado, eu limpava com álcool isopropílico e já voltava. O que aconteceu, eu tirei isso aqui, né? Eu tirei aquele cabinho flex ali e ela não voltou, tipo... Eu vou explicar pra vocês. Eu vou tirar aqui e vou mostrar. Ó, rapaziada, só mostrando pra vocês aqui, ó. É isso aqui que sai. Ó, vou pegar aqui com a pinça. Bom, rapaziada, já tirei aqui, ó. Esse aqui é o flexinho, ó. Esse negocinho aqui, ó, que eu tô pegando aqui com a pinça, tá vendo? Isso aqui eu tirei fora, que é o cabinho onde liga a tela. Manjou? Esse cabinho aqui, ó. Ó, esse cabinho aqui, eu coloco ele dentro dessa plaquinha aonde faz funcionar toda essa parte de tela aqui, entendeu? Aí o que eu faço? Eu pego álcool isopropílico, eu pego aqui a escova de dente, mergulho a escova de dente, passo aqui e passo toda essa região aqui, ó, pra limpar a pimenta que o Renato derrubou, certo? Eu fiz isso já. Eu já fiz isso e infelizmente não deu certo. Ó, vou fazer o seguinte, vou ligar essa câmera pra vocês sem esse cabinho, tá ligado? E vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, rapaziada, liguei. Ó, aqui dentro, ó, vocês conseguem enxergar, entendeu? Ó, que é aqui em cima do visorzinho. Tá vendo? Ela tá ligada. Agora, a tela desligada, porque eu tirei aquele cabinho. Agora, agora eu vou ligar o cabinho pra vocês verem depois de tudo que eu fiz. Não adiantou nada, mano. Continua a mesma coisa, ou seja, vai ter que trocar a tela. Aí eu entro no Mercado Livre, tá ligado? E já pesquiso assim, câmera Sony A7 III, tela. Por quê? Mano, é a tela que tá quebrada, manja? Olha o que aparece. Mano, aparece visorzinho de tela, que é tipo um protetor de tela de vidro, igual película de vidro. Aí aparece isso aqui, bateria, câmera, tá ligado? Nada a ver, ó. Só bateria e protetor de tela. Ou seja, não tem a tela em si, manja. Não tem essa partezinha aqui, ó. Então eu não sei nem como dar essa notícia pro Renato. Velho, provavelmente vai ter que levar essa câmera lá pra São Paulo, numa autorizada da Sony. E lá sim eles vão ter essa tela. Tipo, no Mercado Livre, distribuidor, assim, que mexe com essas coisas, com peças em geral de câmera, não tem, entendeu? Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte, vou dar a notícia pro Rê. Só que eu vou falar pra ele não se preocupar que eu vou dar um jeito de arrumar essa câmera pra ele, nem que eu preciso ir lá pra São Paulo. E aí, Rê, tá animado? Tô, mano. Fala, dá uma notícia boa, vai. Parece que você não tá tanto com você. Rê, é sério. Eu tentei, mano. Sem mancar, der maior trampo. Demorou um montão. Mas, seguinte, não fica chateado. Eu vou falar uma solução pra você. O dia que eu quebi na câmera, é, o dia que eu quebi na câmera, eu levei lá em São Paulo, eu conheci uma loja autorizada da Sony, tá? E vai ter que despensar pela lá. Tu procura no Mercado Livre? Não tem, no Mercado Livre, porque é peça, tipo, de revendedor. Revendedor compra e vende no Mercado Livre, e lá ninguém tem, ninguém quebra a tela. Só você. Um pimenta. Ah, não. Você tem que brincar, é, tá? Eu não tenho um pimento, é. A gente, a gente me morre aí, a gente me morre aí. Eu tô com um acidente, porque eu causo um monte de um stentos, sabe? Mas você? Não, não fica triste, só não deu pra arrumar agora, porque não é flex, não é, tipo, sujeiro, não é pimenta. A pimenta já entrou lá dentro, queimou a tela, entendeu? Tipo, tá igual, é, se eu colocar o flex aqui, onde que a gente colocar ali, ligar no buraquinho ali, aí vai ligar tudo no chapiscado. Ah, igual? Será, já ligou? Tenta aí. Eu tava fazendo até agora, sim. Ligou o chapiscado. É, se você quiser, liga pra você aqui ver. Você quer ver? No máximo, talvez, vai ter que arrancar a tela e só olhar por aqui, ó. É, lembra? Ó, eu mostrei já, que dá pra ver pelo besorzinho. Não, mas dá pra lá pra São Paulo melhor, mano. Você vai domingo agora, né? É, eu já voltei aqui domingo lá com o Thiago, buscar o carro dele. Não, é minha também. A sua tá quebrada. É, daí, daí, eu resolvo essa missão aí. Uhul! Cuidado que tá solta aqui, ó. Uhul! Tá solta, um pacinho. É, deixa eu fechar aqui, senão que dá. Ó, você é tão novinha, né? Tão cara. A sua, você comprou nova na caixa, né? A minha, a minha eu paguei a usada. Então, eu, o Léo e o Renan a minha eu paguei a usada do Renan, que era novinha, que não é pra dar pro bem. Mas você não paguei a usada também? Não, ele comprou nova na caixa. Zero, zero, zero. É, tem 15 mil. O primeiro clique foi ele que deu. Subiu, você tá satisfeita. E o negócio assim, subiu, já? Sumiu? Sumiu o botifé e saiu de vocês, né? Na verdade, eu perdi. O negócio que ele falou que sumiu é essa borrachinha aqui, rapaziada, ó. Essa borrachinha. Mano, e essa borracha nem dá pra sair, ó. Tem como chamar o povo, né? Ah, meu. Só não funciona. A minha tem um microfone pra diferenciar. A só tem o microfone e essa abinha. A minha não tem a sabinha. A minha pode diferenciar. Chegaria. Nossa. A minha pode diferenciar do Renan, ela funciona. A do Léo é assim, ó. É, a minha é desse jeito aqui, rapaziada. Igual a usinha do Guita agora. Desse jeito, ó. Então, leva lá. Obrigado. Fechou? Tristeza, né, mano? É tipo terminar um vídeo triste, mano. Porque não dá pra funcionar, né? Eu queria que tivesse, né? Não, não é ruim de nada. Eu vou em São Paulo pra arranjar dentro do celular também. Mano, São Paulo tem tudo. Eu gosto de São Paulo porque são... Fissionando? Não, a telinha funciona. A telinha funciona. Eu mostrei no vídeo que a telinha funciona. Cuidado pra rasgar o flex. Não, eu acho que não, né? Não é Play 2. Tirou, tirou. Não tirou. Aí, leva a sua cavaqueirinha. Deixa eu ver. Vira lá, vira lá. Não, não sei se... Não, vai, vai. Aí, ó. Olha lá. Calma, calma, deixa eu ver. Ah, não dá pra focar lá dentro. É, aqui, aqui. Aí, focou, focou. Ah, não dá pra focar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, chegamos? Deixa eu ver, miado. Ó, cuidado com a telinha. Ai, cuidado com os ex-exi aqui, cara, hein? Não, o flex, o flex é outra coisa. Não, tá focando, viado. É o cara da lenda que eu tenho que colocar a foca com o meu lado. Nossa, que eu dei te engraçado. Tamanho de... Olha lá. Tamanho de lenda. Não, tem que colocar a foca com o meu lado. Ela vai. A câmera ficou furada. Ah, vai quebrar. Dá esse aqui, vai. Dá esse aqui. É, já tá funcionando mesmo. É, dá. Ou dá pra colocar a telinha externa, né? Tinha viu? Hã? Telinha externa. Aquelas câmeras que o pessoal filma clip de música. Isso, ó. Ah, do foca do crane. Ah, é verdade. Segura aquilo assim, ó. Coloca uma telinha externa. É, dá pra colocar... Mas a Fanoi que grava assim, não dá. É, não dá. Mas dá pra... É isso, aí colocaria no cabo, né? Aí colocaria o cabo, aí colocaria uma telinha em cima. Qualquer coisa você faz isso aí, fi. Eu tô sorrendo, gravando, matelona, taba. Sim. Perfeito. É, eu tô machucado aí. Tá aí, tchau, vai lá. Rapaziada, infelizmente não deu certo a câmera do Rê. Mas, vou levar pra São Paulo, domingo eu vou estar pra lá. É, buscar o carro do Thiago, vou ajudar ele na desgravação lá. Então é isso. Mano, vou ficar com essa missão. Gui, já prepara. Para de mim, tá aí o desgraminha. Pega a sua câmera lá que eu já vou levar pra São Paulo. Vou pegar, desgravar, já beijou. Mano, então é isso. Vou deixar o melhor aqui, se a pessoa gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal, se você for inscrito. Demorou, valeu, falou. Não batei a câmera dele na minha câmera, senão vai quebrar as duas. Bom, gente, só mostrando pra vocês aqui, então. Do jeito que tá a tela. Montei tudo bonitinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Mano, tudo montadinho, flex no lugar, os parafusinhos, tudo. Então, pilantrinha. No vídeo que eu fiz, arrumando o celular do Renato, iPhone 11. De volta, vocês falaram aí que eu não sabia arrumar. Dentado. Eu não quis montar mesmo no dia. Mas, ó, tudo montadinho aí, ó. Quem falar que eu não sei montar de volta, só sei desmontar. Tá aí. Mano, só eu trocar a telinha, eu vou levar lá pra São Paulo. E já era, mano. Ó, tá vendo que tá com essa faixa na tela aí? Ei, Renatinho, cupimzinho, hein. Ah, não vai dar nada não. Essa telinha aqui vai ser fácil arrumar. Vocês vão ver. Se eu tivesse ela aqui, eu trocava hoje já. Mas não tem. Eu vou lá buscar em São Paulo. 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 Eu vou lá buscar em São Paulo.